Olá assinante da TV Com, canal 22 de Assis. Eu sou o doutor Edélcio, médico cirurgião plástico. Realizar uma cirurgia plástica ou um simples tratamento de preenchimento no rosto nem sempre lhe garante um rosto mais belo. Digo isso devido a exageros que estão ocorrendo. E o que me preocupa é o aumento desses casos. E o pior, produzido por médicos. Recentemente, num congresso onde se abriu esta discussão, ouvi de um colega sentado ao meu lado que ele simplesmente faz o que a sua paciente lhe solicita. Mas estariam estes profissionais médicos sendo corretos ao aceitar a pedido de suas pacientes deformar de forma tão grotesca lábios, narizes e outras partes do corpo? Na minha modesta opinião, não. Mas não podemos responsabilizar toda uma classe médica devido a alguns poucos profissionais sem senso crítico. E que muitas vezes agem impulsionados somente pelo dinheiro que recebem. Sinto-me envergonhado pelo desrespeito de alguns médicos para com a medicina. Mas, por outro lado, também cabe às senhoras e senhores o cuidado de ter um pouquinho de senso do ridículo. É isso. Tchau.